A mão que mora, o velho sabe o Senhor, pra me alugar em nós, o peixe não gerar. A machada me deixa o corpo confessar, saber se culpitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu me trocou, um curtirão de amor, pra minha parede, a forma por ele. A machada me deixa o corpo confessar, um curtirão de amor, pra minha parede, a forma por ele. A machada me deixa o corpo confessar, não ligar com os malvados, pervoar os penados. Saber que tudo é perdido, se manter respeitado, pra poder ser amado. A CIDADE NO BRASIL